Explicar as origens dos traços-chave que distinguem as espécies tem sido uma missão da biologia há muito tempo, especialmente as características que nos distinguem dos outros primatas. Os fósseis são as evidências essenciais ao montar uma história evolutiva, e o século XIX foi marcado por uma exuberância de descobertas fósseis da árvore genealógica dos humanos modernos. Hoje, 24 de novembro de 2021, faz exatamente 47 anos que uma equipe de cientistas descobriu o esqueleto quase completo da primeira mulher do registro fóssil, que preenche o elo perdido entre os humanos modernos e os outros hominídeos. Lucy é indiscutivelmente o mais famoso de todos os primeiros indivíduos hominídeos devido à sua idade e integridade relativa. Esqueletos parciais como o dela nos permitem aprender muito mais sobre o tamanho, forma e locomoção do corpo humano primitivo. E todo esse mix de informações nos trouxe a um novo entendimento sobre as origens humanas. A descoberta de Lucy nos aproximou da compreensão de nosso processo evolutivo. Não sabemos tudo sobre os nossos primeiros ancestrais humanos, mas estamos aprendendo mais. Os paleoantropólogos estão continuamente no campo, escavando novas áreas com tecnologia inovadora para preencher algumas das lacunas sobre a nossa compreensão da evolução humana. Eu sou o Clayton e fique com mais um capítulo da sua história. Tudo começou com uma expedição que aconteceu na década de 70 na África Oriental, na região da Etiópia. No ano de 1972, uma equipe de cientistas encontrou ferramentas de pedras datadas de quase 2 milhões e meio de anos em Afar. Dois anos depois, essa mesma equipe fez uma descoberta ainda mais dramática. Não muito longe de sua primeira descoberta, eles descobriram os restos fossilizados de uma fêmea australopithecus afarensis de 20 anos deitada em uma camada de sedimento de 3,2 milhões de anos. Ao contrário da maioria dos outros fósseis de hominídeos primitivos, que a gente tem um dente aqui, ou um fragmento de osso ali, ocasionalmente uma porção de um crânio, essa fêmea compreendia boa parte do esqueleto e nos trouxe a uma nova compreensão das origens humanas. Lucy era pequena, não muito mais que um metro de altura, com uma capacidade cerebral de cerca de um terço da do homem moderno. Seu esqueleto deu aos cientistas suas melhores pistas sobre as proporções do australopithecus como um gênero, e revelou que ela tinha pernas surpreendentemente curtas. Aquela velha noção de que o homem se tornou bípede à medida que o cérebro crescia é certamente falsa. Lucy tinha um cérebro pequeno, mas as descobertas não deixou dúvidas de que ela andava sobre posição ereta. Os macacos andam com quatro membros, ou seja, são tetrápodes, enquanto os humanos andam com duas pernas, o que é conhecido como bípede. Aí reside os estágios de transição entre os dois, e essa lacuna é preenchida pelas espécies que se assemelham à Lucy. Olhando para o esqueleto de Lucy, sua pélvis curta e larga mantinha seu corpo ereto, enquanto os ossos da coxa angulados mantinham o peso do corpo diretamente acima dos joelhos durante o passo. Todos os requisitos para caminhar com eficiência sobre duas pernas já estavam presentes no esqueleto de Lucy. Seus pés compactos eram capazes de suportar todo o peso de seu corpo enquanto ela caminhava ereta. Assim como um chimpanzé, Lucy compartilha um crânio alongado com uma caixa craniana pequena, onde seu rosto e mandíbula inferior se encontram encaixados. Todo o conjunto que envolve a escápula, articulações do ombro, ossos dos braços longos com dedos curvos e a crista criada pelos músculos que se prendem ao úmero são evidências de um tórax poderoso e músculos do braço fortes o suficiente para escalada em árvores. Como ela podia andar ereta no chão e subir em árvores, isso demonstra que os australopitecos foram capazes de usar todos os recursos disponíveis em florestas pastagens e outros ambientes diversos. Os australopitecos afarenses tinham uma dieta baseada principalmente em vegetais, incluindo folhas, frutos, sementes, raízes, nozes e insetos. Aí você me pergunta, como sabemos o que um australopitecos afarenses comeu? Bem, ao olharmos os seus fósseis de forma profunda, podemos analisar vestígios químicos presentes nas camadas de seus dentes. Estudos de microdesgaste dentário indicam que, no geral, eles comeram frutas macias ricas em açúcar, mas o tamanho e a forma de seus dentes sugerem que eles também poderiam ter comido alimentos duros e quebradiços. Suas adaptações para viver nas árvores e no solo os ajudaram a sobreviver por quase um milhão de anos à medida que o clima e os ambientes mudavam. Uma outra descoberta de uma criança de 3 anos do mesmo gênero que Lucy foram referidos como bebê de Lucy, mas, na verdade, é cerca de 100 mil anos mais velha do que a própria Lucy. Nesses fósseis, podemos estudar muito mais sobre os australopitecos afarenses. Ao observarmos os dentes de leite dessa criança, eles surgiram em um padrão semelhante ao de um chimpanzé de 3 anos, dizendo que ela cresceu a um ritmo semelhante ao de um chimpanzé. Mas o tamanho do cérebro indica que a taxa de crescimento humana estava evoluindo. A tomografia computadorizada mostra pequenos dentes caninos se formando no crânio, informando que esse indivíduo era do sexo feminino. Isso também significa que eles cresceram rapidamente após o nascimento e atingiram a idade adulta mais cedo do que os humanos modernos. Isso demonstra que o australopitecos afarenses teve um período de crescimento mais curto do que os humanos modernos têm hoje, deixando-os menos tempo para a orientação dos pais e socialização durante a infância. Como primata, os australopitecos compartilhavam muitas características com os símios, mas como parte da nossa linha evolutiva, Lucy explora grandes semelhanças conosco. Primeiro que a conexão da coluna estava abaixo do crânio, o que mantém nossa cabeça estável. Já a pélvis é robusta e ampla em forma de uma tigela, o que ajuda a afoiar e manter em pé a parte superior do corpo. Quanto aos ossos da coxa angulados, colocam o peso diretamente sobre as fortes articulações dos joelhos. Para cada passo, contamos com pés compactos e arqueados que suportam todo esse peso corporal. Lucy era basicamente tão primitiva quanto moderna em relação aos outros hominídeos, mas um dos maiores marcos que os humanos desenvolveram foi a comunicação, e os australopitecos como Lucy podem ter sido tão vocais quanto os chimpanzés modernos. Ao reconstruirmos o trato vocal de Lucy, podemos ter uma noção de como foi a forma de comunicação desses hominídeos. Como ela tinha a base do crânio em forma de um macaco, isso indica que os australopitecos tinham um trato vocal semelhante ao de um macaco. Os chimpanzés, por exemplo, têm trato vocal com laringe alta e faringe curta. Isso limita a gama de sons que eles são capazes de produzir. O alcance de som de Lucy provavelmente teria sido restrito da mesma maneira. Mas esses eram os indícios de um processo evolutivo e comportamental da nossa história. Agora, a descoberta da primeira mulher do registro fóssil foi e é importante para a nossa compreensão da evolução humana, pois os australopitecos afarenses eram uma espécie caule, que é o ancestral direto comum por um lado do gênero Homo e suas formas arcaicas, dando origem à sequência do Homo habilis, Homo erectus e o Homo sapiens. Assim, Lucy, o australopitecos, é o antepassado do gênero Homo e o sucessor dos macacos que caminhavam em quatro membros. Parece que a infinidade de dados, como a construção geral do corpo e o modo de locomoção, estabelecem sem qualquer dúvida de que essas criaturas são uma sequência de substituição de populações mais velhas de hominídeos para populações novas mais aptas, começando com Lucy. Agora, a nossa história evolutiva começou a ficar um pouco mais explicada. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Obrigado.